Isso não é um jogo Ainda tô novo, tenho vinte e poucos anos Uma vida me esperando, tanta dor que há pra beijar Não ligo não, nem se um dia você me ligar Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Esse é mais um sucesso com Davi Araújo Simbora! Isso não é um jogo, mas é fácil ver quem vai sair perdendo Não é que eu seja forte, mas o seu adeus em mim não tá doendo Não quero que cê pense que eu vim aqui pra te convencer Muito pelo contrário, vim te agradecer Ainda tô novo, tenho vinte e poucos anos Uma vida me esperando, tanta dor que há pra beijar Não ligo não, nem se um dia você me ligar Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu não tô jogando praga, mas vejo lágrimas no seu sorriso Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo Eu te desejo boa sorte, porque felicidade era só comigo